Fala moçada, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente Eu não gosto de entrar em discussões em grupos técnicos que eu participo Por quê? Porque técnico de celular é um bicho que é o caralho Técnico quer saber, parece que ele quer demonstrar que sabe mais do que o outro E quer comprar briga E eu vim falar nesse vídeo aqui sobre alguns problemas que acontecem com a nossa profissão Você aí que é técnico de celular, cara, estude, obtenha conhecimento Quando você puder ajudar alguém, ajude alguém Mas nunca, eu disse nunca, queira ser mais do que qualquer outro técnico Porque essa profissão dele é igual a sua profissão Ele não é melhor e nem pior do que você Porque é outro técnico, nem o seu concorrente é pior ou melhor do que você Seja o melhor que você pode ser dentro da sua profissão Algumas pessoas, ah, eu sou o melhor Eu conheço muito técnico, filho da puta, que quer ser o cara Ele quer demonstrar, às vezes tem um cara iniciando, comete um erro besta Ele vai lá e critica e tal Um colega postou lá em um grupo técnico do Facebook Falando sobre o Galaxy Win Dizendo que parou de funcionar a tecla de propriedades e o botão voltar E eu fui lá e comentei isso Parceiro, isso é peça de má qualidade Troque a tela que funciona, beleza Até aí tudo bem, dei a dica, tentei dar minha contribuição Beleza, vou abrir aqui o meu Facebook E vou ler os comentários pra vocês, alguns comentários Perguntei pro parceiro se eu podia fazer o vídeo e mencionar ele Ele disse que eu poderia É o Diego O Diego disse que eu poderia usar a publicação e botar no vídeo, falar Vou falar Detalhe, galera, isso aqui não é pra depreciar ninguém não É só pra pedir mais respeito Respeito na nossa profissão Respeite quem tá começando antes de você Quem começou depois de você Respeite o técnico que você acha que faz um serviço que tá começando Ah, o cara não faz um bom serviço Não deprecie o cara não, se você não puder ajudar O Diego foi e comentou Eu comentei lá em cima que o problema era a tela O Diego foi lá embaixo e disse o seguinte É o flex dos botões sensitivos Aí nisso eu repliquei Eu disse, não Diego, isso é a tela, cara Do Galaxy 1852 O Touch, voltar, é na tela Aí lá apareceram mais outros Aí apareceu o Tiago Apareceu o Henrique também Aí o Henrique disse uma frase que eu achei interessante Mais um Tectube que se acha melhor que os outros E na verdade é um Zé Isso o Tiago dizendo Que o Touch do Galaxy 1 e o botão voltar Funciona no Home Aí ele disse isso pra um parceiro meu aqui O Tiago Oliveira O Tiago disse, cara O Tiago tava argumentando também Tentando explicar que era na tela Mas os caras não tem uma discussão saudável E querem depreciar o serviço do outro Eu tentando baixar a bola da galera Que dizer, galera, vamos Todo mundo erra, assumir o erro é normal e tal Pra tirar dúvidas do meu amigo Deixa eu olhar aqui como é o nome Do meu amigo Henrique E do meu amigo Diego Eu resolvi montar Graças a Deus Eu tenho uma bancada com muitas placas Eu tenho vários aparelhos aqui Eu compro aparelho quebrado direto Porque isso é uma dica boa pra você que tá começando Compre aparelho quebrado Vou mostrar aqui pra vocês agora O principal que é o que a gente quer ver Será que o flex do 8552 É que é o responsável por voltar Eu disse que aquele flex só servia pro home E pra iluminar embaixo a tecla Os caras disseram que não Inclusive o Henrique disse o seguinte Tempo no J5 Tempo levantar pra não ver se dá certo Realmente, J5 A propriedade dele E o voltar É no flex Já o 8552 Não é Disseram lá Disseram, eu tenho muito tempo Volquem a estudar Vocês não sabem é de nada Pediram até pro Cícero Cowboy Marcaram até o Cícero Cowboy Que eu sou fã Mas eu nunca vi o Cícero fazendo isso Denegrindo o trabalho de outro técnico Pra mostrar que sabe alguma coisa Então, Diego, Henrique E você que gosta de discutir Mesmo sem ter certeza Esse vídeo agora é pra todos vocês Vamos lá Eu peguei aqui Vou filmar aqui Filma aqui Batata Filma aqui Tá dando pra enxergar É o 85 Eu quero que enxergue um modelo ali O 8552 Não mexe não Vamos lá Então, moçada 8552 Pedido pra fazer isso Vou colocar agora Vou ligar ele aqui Vamos lá Nosso Galaxy Nosso charmoso Galaxy Win Vou fazer a ligação desse rapazito agora Vamos desligar aqui na fonte Ele tá demorando um pouco pra ligar Mas, beleza Enquanto o aparelho inicia, galera É isso que eu quero dizer pra vocês Entendeu? Se você é um técnico experiente Não vá denegrir o trabalho de outro Não Olha, eu já fui chamado Já dizer ninguém Já fui chamado em outros grupos aí O cara foi falar alguma coisa em grupo que eu tô E eu fui dizer Não, cara Não é assim Aí o cara diz Porra, quem é tu? Tá me afrontando Vem debater comigo Tu sabe pelo menos trocar um toche por acaso Eu não levo Nunca respondi ninguém dizer não Não, eu sou isso, sou aquilo Essa nomenclatura eu achei engraçada TechTube Quer dizer Os caras se preocupam Aonde você aprendeu Os caras não querem saber Se você aprendeu Eles querem saber aonde você aprendeu Eu tenho meu canal no YouTube, galera E dou várias dicas lá E tem muitos e muitos técnicos experientes Que não sabem de tudo E vão lá aprender alguma coisa Vamos lá Eu vou esperar iniciar aqui o aparelho E a gente vai fazer o teste Se o voltar dele Olha Vamos lá Beleza? Vamos desbloquear aqui Vamos clicar Calma E vou voltar Até aí tudo bem O flex tá aqui embaixo Eu levantei o flex pra você Vamos lá Olha só Tá gravando aí Não tá batata? Tá Galera, ó Esse flex aqui É a grande dúvida da discussão Esse flex É a grande dúvida da discussão Olha só o que eu vou fazer Olha só Eu não vou Aqui eu não vou nem aproveitar esse flex Eu vou estragar um flex desse aqui Pra você saber como é que funciona a coisa Olha o que eu tô fazendo Eu vou arrancar Esse flex é o flex da discussão Mas se esse flex é o que faz voltar E agora? Como é que a gente vai fazer? Grava aqui Tá no zoom Beleza Vamos aqui e tal Ok Pô, mas se eu ranquei o flex Como é que eu vou fazer agora? Meu Deus O aparelho voltou sem o flex Mas não era com o flex O flex não era o que fazia voltar Galera, deixa de ser ignorante Você que não sabe de alguma coisa Estude Aprenda Mas não queira humilhar ninguém com o seu conhecimento não Vamos lá de novo Grava aqui do lado Eu não encostei Retirei o flex Rasguei aqui o flex Joguei o flex fora O flex tá aqui Rasgado Eu tirei o flex Olha o flex que deu tanta confusão nessa discussão Vai pra puta que pariu esse flex Vamos voltar aqui no celular Olha só Vamos ver aqui Vamos tentar Tá funcionando o toche Grava aqui Mostra cadê esse flex aqui Tem algum flex aqui? Olha pra tela Olha só a tela voltando Meu Deus, olha o propriedades Ah, eu vou sair Como é que eu vou fazer? Olha só Tá voltando Galera Eu fiz isso aqui Não foi com o intuito de humilhar ninguém não Porque eu acredito Que a sabedoria Ela não é dada pra você humilhar ninguém Agora eu espero Que quem Tava errado na discussão aí Não sinta seu ofendido E pense o seguinte É sempre bom a gente aprender Mas você não precisa degladear Vocês lembram que eu falei lá nos meus comentários, né? Galera Nós somos irmãos de bancada Não importa quem tá certo Ou quem tá errado Aqui na discussão Mas a gente tem que se respeitar Aí os caras vão Deve dar Ah, esse aí é um técnico Que não sabe de nada É um zé Quer saber alguma coisa E não sabe de nada É, obrigado Eu acho que por eu não ter insistido muito Esses xingamentos não foram diretamente pra mim Mas pra meu brother Thiago Só é isso aí que eu queria dizer Eu vou fazer outros vídeos Falando algumas coisas que acontecem Um exemplo claro é Muitos técnicos Dizem o seguinte O YouTube deveria ser fechado Vocês não deveriam postar Nada técnico no YouTube Concordo em partes E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Se você é usuário A gente vai dar várias dicas legais pra você E se você é técnico Aprende a trocar vidro Da linha J Você vai aprender lá A fazer rapidamente A troca do diodo Eu tenho 27 vídeos aí No meu canal E dando várias dicas legais Pra você que é técnico Mas o principal É isso galera Se você é técnico E sabe mais do que outra pessoa Não vá tentar humilhar a pessoa por isso E outra coisa Não tente bater cabeça não Porque não é todo mundo Que sabe discutir alguma coisa Valeu Tchau